Agora, a situação é a seguinte, a situação é essa que o regional falou, a gente precisa do projeto, o projeto não pode ser de iniciativa nossa, tem que vir de lá. O senhor presidente gostaria que o senhor solicitasse o nosso caro colega que respeitasse o plenário e respeitasse as professoras que estão aqui. Como é que é? Só um minutinho, por favor, peraí. Lá do Baixaria Vintom. Lá do Baixaria Vintom. Só um minutinho, lado, lado. Está certo, então dá bom. Peraí só um minutinho, vereador, por favor. Por favor. Senhor presidente, só por favor. Senhor presidente, gostaria que o senhor convidasse o nosso nobre colega, porque ele está mais uma vez alcoolizado aqui em plenário, para ele poder se retirar, porque senão eu vou pedir para o senhor encerrar a reunião. Só um minutinho, por favor. O senhor está bêbado na reunião, mais uma vez. O senhor está bêbado na reunião, mais uma vez. O senhor tinha que respeitar esse plenário aqui, mais uma vez. Aquele outro dia, o senhor me pegou, eu estava doente, eu estava praticamente hospitalizado e vim para a reunião. Hoje eu estou normal. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém, entendeu? Então eu acho que o presidente deveria tomar uma postura.